Médico cubano que queria permanecer no programa Mais Médicos teve o pedido negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O médico cubano pretendia conseguir uma declaração de inexistência da relação jurídica entre a organização responsável pelas contratações e o governo de Cuba. E com isso garantir a continuidade no programa Mais Médicos como contratado direto do governo brasileiro. Mas o relator do recurso no STJ, ministro Mauro Campo Belmarx, lembrou que de acordo com a lei que criou o Mais Médicos, não há para os profissionais estrangeiros o direito adquirido de permanecer nos quadros de agentes públicos de saúde. Por unanimidade, a segunda turma entendeu que embora o médico buscasse tratamento igualitário à colaboração de médicos estrangeiros, sempre teve nítido caráter precário, não existindo o direito à prorrogação. Legenda Adriana Zanotto